Galera, galera, é, provavelmente eu andava, provavelmente eu andava copiando vídeos né, então eu não vou copiar, todos os vídeos que eu for copiado, eu vou deletar, é sério, eu vou deletar, aí, mas tem minhas dúvidas do meu canal, aí pergunto, é sério, vamos lá comentar isso, deletar minhas dublagens, deletar meus vídeos reagindo, deletar os vídeos que eu copiei, é sério, mando, é sério, mando o link do seu canal no comentário, aí, é isso, eu vou copiar nos vídeos meus, que eu copio de outra pessoa, aí depois se, aí quando eu ver todos, eu vou apagar, meu canal não vai ser mais assim, que nem antigamente, eu prometo, bora entrar aqui no YouTube, agora, bora deletar, excluir, excluir galera, excluir, Aê, ô, O poder, Ah, vou apontar um do Drow Mask A do Drow Mask que eu copiei Para Agora, é, peraí, bora aqui, é Oh, meu Deus Vou cancelar esse vídeo Eu cancelar esse vídeo porque eu queria mesmo Porque eu gostava dele Eu achei chato, então eu deletei Deixa eu, lembra desse vídeo aqui? Oi, mãe Olha esse vídeo aqui Ah, latinha de mamãe, deu 12 reais Olha, tem esse daqui, ó Vou escolher Que é abrindo a pelúcia do lago Abrindo a pelúcia do white Eu escolhi E excluir Que eu copiei do canal Esse aqui, ó Agora é uma música do FNAF Que eu realmente fiz Escolhi 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 Estela preta. Espera, então esse aqui. Eu sei que vocês gostaram dos vídeos do pop. Ninguém gostou. Todo mundo de eu, cara. Cara, eu já tô ficando... Eduardo de antigamente. Tu é um idiota. Eduardo de antigamente. Você é um idiota. Não tô zoando, você é um idiota, cara. Tô falando na moral, velho. Antigamente, eu era um idiota. Sabe esse vídeo aqui, Levante-se? É que meu pai tem um canal no YouTube. Era um canal de academia. Aí, só tá vendo esse vídeo aqui, ó. Tá vendo esse vídeo aqui, ó. Ó. Isso aí, isso aqui era uma intro que eu ia colocar... Que eu tava mostrando. Aí, eu não copia do meu canal. Meu pai só me mandou essa intro. Qual que eu achava melhor. Aí, eu achei melhor essa. Então, aí, eu queria mostrar pro meu canal aí, intro do meu pai. Do canal dele. E se o seu pai faz academia, ou sua mãe... Não. Eu recomendo pros pais, né? Se o seu pai faz academia... Fala pra ele pesquisar um canal chamado Levante-se. Que é um canal de academia. Peraí, deixa eu ver mais um vídeo que eu tenho que deletar. Ó, esse aqui... Das edições, ó. Peraí. É, isso daqui, ó. Ó, esse é um vídeo aqui. Galera, eu... Eu não sei... Eu não sei se eu tô com coragem, mano. Mas eu acho que eu vou deletar esse canal. Se... Se eu continuar tomando strike, eu vou ter que deletar esse canal, velho. Agora... Eu não quero mais strike. Esse vídeo... Vai pro lixo. Meu pai vendo... Era meu pai... Era uma edição que ele fez. Dele vendo... Ó, deixa eu mostrar. Provavelmente você conhece... Você conhece... Olha... Meu pai. É meu pai. Provavelmente você conhece ele. Ele faz impressão de negócio. Galera, eu não sei se eu... Eu não tô com vontade de apagar meus vídeos do Negra e Branquelo. Mas esse aqui eu vou apagar. Com certeza. Apaga aí. Galera... Já faz sete minutos que eu já... Não, oito minutos que eu já tô gravando isso aqui. Não terminei ainda. Excluir... Foi a pior. Excluir... Excluir... Cadê aí? Mais um vídeo pra excluir. Excluir... É... Fred dançando. Esse vídeo aqui do... Que eu... Deu o nome de Fred dançando. Era assim. A história começa assim. Espera aí. A história desse vídeo... Eu vou contar pra vocês a história desse vídeo. A história desse vídeo aqui foi assim. Eu tinha acabado de fazer um desenho do Fred de fogo. Aquele Fred lá. O Fred de erro. Então... Eu mandei o desenho pro meu pai pra ver se ele achou bonito. Ele gostou. Então o que ele fez? Ele pegou o vídeo. Ele pegou o meu boneco que eu fiz. E fez uma animação dele. Do computador. Galera, eu vou fazer mais desenho pra ele fazer mais animações. Galera. Galera. Essa aqui vai ser a parte 1. Não, mentira. Eu vou letar tudo que for copiado. Pra eu terminar tudo. Eu preciso voltar pros vídeos mais antigos. Aí, eu vou voltar pros vídeos mais antigos. Esse aqui são os vídeos das minhas edições. Que eu fiz. Né? Se ferrou pra clicar e dar escada. Vou te... Vou escolher. Oh, meu Deus. Fala, galera. Fala, galera. Vou deletar. 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 Galera, só pra deletar nos vídeos que eu copiei do canal. Deletar. Hã? Acho que eu vou. Deletar. Cadê? Ah, esse aqui eu fiz no... No TikTok. Acho que foi no TikTok. Ah, foi, 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 foi sim. Foi sim, foi sim, foi sim. É que eu tinha o TikTok, galera. Eu tinha a conta no TikTok. Só que eu enjoei do TikTok. Do TikTok. Então... Deu nisso, né? Então, abandonei o TikTok, já instalei. Mas, mas tinha um vídeo lá que eu fiz. E eu decidi colocar no meu canal. Que foi esse vídeo aqui. Eu gostei tanto que eu não queria nem deletar. E aí? Você já assistiu esse vídeo? Que esse último vídeo deve ser excluído ou deletado? Eu não sei se já tem... Se tem mais. Eu não sei se tem mais pra excluir ou não. Marco. Mas... Tchau, galera. Vou postar esse vídeo. Tchau. Tchau.